O atropelamento foi em uma avenida que faz parte do trecho urbano da BR-381 em Ipatinga. A vítima, um homem em situação de rua de 35 anos, morreu na hora. Segundo testemunhas, o indivíduo teria discutido minutos antes com frequentadores de um bar próximo. A gente conseguiu ter acesso às imagens e verificou que o pedestre, lamentavelmente, foi muito imprudente. Era um fluxo bastante intenso pelo horário e ele tentou atravessar na pista de enrolamento por onde transitam os veículos. Ele saiu da via, do lado onde fica situado o bairro Horto, e foi tentar atravessar. E quando ele estava já na faixa da esquerda, na última faixa, acabou sendo atropelado por uma motocicleta. Ele veio a óbito no local e o motociclista foi socorrido em situação bastante crítica também. Pelas imagens que o senhor teve acesso, o motociclista praticamente não teve tempo de desviar desse pedestre. Realmente, à noite, ela reclama maiores cuidados, né? À noite, ainda que seja num trecho com iluminação artificial, não é como haver luz solar. Aquela claridade que nos permite ver a uma distância um pouco maior. Então, isso já faz com que o condutor tenha que redobrar a tensão. Mas, no caso específico, o motociclista transitava pela faixa dele e foi surpreendido mesmo pelas imagens que a gente teve acesso. É exatamente isso. O pedestre atravessou na frente do veículo. Em verdade, não é um trecho destinado a atravessar de pedestre, né? Haja vista a ausência de qualquer passagem subterrânea, passarela. Enfim, não é um trecho para pedestre atravessar. E, principalmente, no horário em que o fato ocorreu, que é um horário em que as pessoas estão retornando do trabalho. Trânsito, ele reclama todas as cautelas, tanto para o condutor de veículos, quanto para o pedestre. Todo cuidado é pouco. Exatamente, todo cuidado é pouco. E, por vezes, a gente se depara com pessoas cuidadosas que são vitimadas, né? E, se a pessoa não for cuidadosa, ela potencializa o risco de ser vitimada. O motociclista ferido de 20 anos foi levado para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.